salve salve amigos tudo bem espero que sim jova aqui hoje dia de apresentação de jogador no São Paulo né uma apresentação toda diferentinha tá eu acho que São Paulo saiu bem no mercado tá dentro do possível só que eu tô preocupado com uma carência desse elenco aí e eu acho que não estão pensando nisso com a ilusão na cabeça que o Lisieiro vai dar conta sim a lateral esquerda vamos conversar eu entrei no transfer market selecionei lateral esquerdo eu sei que São Paulo tem um problema aí de né muitos estrangeiros no elenco selecionei brasileiros nacionalidade mas tem vários laterais esquerdos livres no mercado sem clube dentre eles um me chamou atenção vou mostrar para vocês aqui jogador que teve passagem pelo Botafogo e o Almeria da Espanha que aparenta ser muito bom jogador profundidade etc e tal mas a gente vai comentar antes de tudo já deixa aquele triple C curte compartilha e comenta que é muito importante inscreva-se no canal para participar do sorteio vai ser uma camisa parecida a essa aqui tá no saco que clássico tá gente no dia 15 a gente anuncia aí o vencedor dá tempo ainda se você se inscrever no canal de participar tá e lógico se inscreva no canal para sair daquele seleto grupo de Cornelio está vendo aqui ó não seja Cornelio inscreva-se no canal tá inscreva-se no canal aí e já deixa o seu triple C tá bom tô deixando fixado inscreva-se no primeiro comentário o link da parceira 1xbet mais o código promocional do jova vou começar também fazer minhas apostas no campeonato paulista que começa já no próximo final de semana além da copinha que também estou fazendo minhas apostas só clicar no primeiro comentário fixado utilizar esse código aqui para dobrar o valor na sua primeira aposta 1xbet primeiro comentário fixado vamos lá apresentação hoje foi bem diferentinha né lógico todo mundo sabe que é o Mendes o São Paulo deixa eu mostrar aqui para vocês o Arboleda né e aí torcida tricolor tamo junto eu sou o Arboleda da chegada do meu manito na notícia boa e sou o Mendes jogador da seleção e vai ajudar o São Paulo vai ajudar a noite vai ganhar muito aqui tu vai gostar muito quero ver hein Arboleda quero ver é isso o Arboleda aí que meio que apresentou né o compatriota dele aí o Mendes né galera é Jackson Mendes aí que é pertence ao São Paulo é jogador de São Paulo até 31 de dezembro de 2025 hein São Paulo com jogador a longo prazo tudo que eu estou escutando do jogador está me deixando com esperanças né estou ficando com esperanças aí de ser um excelente jogador tá aliás galera o cara o cara é nada mais nada menos aí do que o Van Dijk falou bem muito bem da dupla defensiva aí do é do Equador dupla defensiva de volantes né então cara pô se um zagueiro aí que eu julgo que o melhor zagueiro do mundo falou bem dos volantes do Equador né o Mendes é um deles dá pra gente ficar entusiasmado né então muito importante chegada dele aí vamos ver se ele vai ser aproveitado também né porque a gente sabe o ano passado o Rogério pediu vários jogadores não aproveitou quase ninguém sempre insistindo nos mesmos jogadores né um exemplo é o André Anderson que ele pediu o presidente falou no Mesa Redondo o Rogério pediu o André Anderson e quase não botou o cara em campo não dá pra entender o Rogério né tá vendo eu sei que o André Anderson é bagre mas por que ele pediu o bagre então por que ele pediu o bagre aliás ele tem o Rogério tem fama de de pedir bagre pro São Paulo exemplo Sidão, o André Anderson e vários e vários e vários aliás ele tá louco pro São Paulo contratar outro bagre aí que é o David né ele tá parecendo aquelas crianças que quando vê algo um brinquedo caro a mãe e o pai não quer comprar aquela criança se joga no chão fica rolando, chorando tá parecendo o Sene com relação aí ao David né ou insistência nojenta São Paulo não precisa de mais atacante gente contratou dois jogadores velozes aí o Pedrinho e o Marcos Paulo você tem o Caio que dá pra se aproveitar esse ano dá pra aproveitar o Caio você tem Luciano, você tem Caleri você tem Juan pra que David gente pra que jogador caro jogador com números pífios na carreira eu trouxe os números dele em um dos vídeos aí pra que o David me fala mas ele tá parecendo aquelas crianças mimadas do Sene pedindo esse cara ele não desiste esse cara se eu sou o dirigente eu mando na lata você quer que eu trago ele você vai pagar metade do salário dele você aceita o salário daí é quatrocentos você aceita? não então vai cagado me enche o meu saco esse negócio de David pelo amor de Deus gente enquanto isso aonde a gente precisa mesmo de um jogador uma carência do elenco de São Paulo que é lateral esquerda ele não tá pedindo ou na cabeça dele do Sene ele acha que vai dar certo o Lisieiro vamos lá Lisieiro de lateral esquerda um cara que dois anos atrás não aguentava jogar um tempo de jogo no São Paulo de volante já cansava imagina de lateral que você precisa subir e voltar subir e voltar será que na cabeça deles acha que o Lisieiro vai dar certo de lateral esquerda? vamos imaginar aqui que o São Paulo chegue numa final de paulista vai o adversário é um dos três rivais aqui de São Paulo vamos imaginar que seja o Palmeiras seria uma terceira final consecutiva do Palmeiras imagina o Lisieiro tentando parar o Dudu vai dar merda ou não vai? responde Lisieiro lento lento que só vai dar certo galera o Lisieiro tenta parar o Dudu quem entende quem entende um pouquinho de futebol sabe que vai dar merda né? beleza imagina seja contra o Santos o Santos vai vir com um time bom tem um bom treinador e contratou bons jogadores imagina que a final seja com o Santos imagina o Soteudo ou o Mendonça caindo nas costas do Lisieiro vai dar certo isso daí? não vai vai dar merda não vai? Corinthians imagina que seja o Corinthians Roger Guedes caindo nas costas do Lisieiro vai dar certo isso daí? não vai dar ou qualquer outro jogador do Corinthians aí o Iuro aberto caindo nas costas do Lisieiro vai dar certo um negócio desse? não vai então gente vamos parar vamos parar de ilusão na cabeça ao Rogério Senna e direção se vocês acham que o Lisieiro vai dar certo não pague pra ver na lateral esquerda não pague pra ver eu sei que o São Paulo tá tentando encontrar alguma utilidade no Lisieiro mas não tem utilidade gente não tem tenta negociar ele emprestar não tem utilidade muito menos na lateral você achar que ele vai dar certo na lateral esquerda é ilusão gente lembre-se dele jogando bola nem de volante ele era um cara flexível um cara que se movimentava nem de volante imagina de lateral então pare de ilusão e aí Jova mas é aí quem a gente vai buscar de lateral? em pouco tempo aqui que eu entrei no transfer market vi vários laterais que estão sem clubes tá? eu vou falar aqui vou mostrar um vídeo rápido aqui do Jonathan Silva tá? ex-Botafogo estava no Almeirinha da Espanha está sem contratos está sem clube é só conversar tentar acertar salário tá esse valor de 400 mil euros mas não existe porque ele está sem clube tá? esse é um valor quando ele estava lá no Almeirinha ok? eu vi outros laterais um exemplo o Egídio ex-Palmeiras ex-Cruzeiro está sem clube também pra ser um reserva se acertar um salário baixo também pra mim seria muito melhor que um um lisieiro você depender de um lisieiro na lateral correto? mas enfim vamos focar no Jonathan Silva aqui jogador novo tá? vocês estão vendo aí 24 anos de idade 1 metro 72 né? lateral esquerdo de ofício correto? defendeu o Botafogo e Almeirinha os dois últimos times dele tá? jogou no Las Palmas também da Espanha ele ele jogou muito no futebol espanhol tá? 24 anos está sem contrato aí ah Jova mas ele não deve ser bom se jogou se está sem clube mas eu garanto uma coisa pra vocês é um lateral de ofício e vai ser melhor que lisieiro né? tenho certeza que vai ser melhor que lisieiro aliás se o cara for pra Europa alguma qualidade ele tem tá? então eu tava vendo os vídeos dele aqui não vou colocar na tela pra vocês aí vou mostrar aqui no celular porque tem é direito vai ter direito autoral e o caramba quatro tá? vamos lá eu vi alguns lances dele aqui gostei eu analisei galera fiz uma rápida análise aí deixa eu deixa eu fechar aqui aí fica mais visível né? jogador novo lateral esquerdo vi bons lances dele aqui aí defender no Botafogo galera gol de cabeça levanta a cabeça pra cruzar que é muito importante no lateral né? distribui bastante assistência aí pelo Almeria da Espanha tá? faz alguns gols ó essa jogada aí foi essa que eu vi eu vi não não ele ele faz muito aquela profundidade né? ele dá profundidade pro time chega na linha de fundo pra cruzar aí um gol dele foi cortado é até um certo ponto aparenta ser um bom defensor né? ele passando aqui embaixo ó deixa eu rebobinar aqui no começo aqui galera tem mais lance aqui de gols e etc e tal né? aí gol dele de canhota né? não ele cruzou deu uma assistência aí gol dele gol direto de esquerda então aí São Paulo Jonathan Silva ex Botafogo ex Almeria sem clube no mercado lateral esquerdo novo novo tá? ó galera vai cruzar na cabeça do companheiro eu vi os lances tá? eu selecionei alguns laterais e realmente eu gostei desse daqui velho eu achei que ele tem alguma qualidade né? vai ter reflexo da luz aí mas dá pra enxergar um pouco né? cobra escanteio muito bem puta fez gol olímpico esse lance eu não tinha visto não aí pelo Almeria da Espanha né? ó lá fazendo a lateral esquerda ó ele vai receber em profundidade ele tocou passou levantou a cabeça e cruzou cara aparenta ser um lateral esquerdo muito bom aí o Jonathan Silva tá? mas tem vários outros se não quiser ir atrás vai atrás de outro o que eu sei é o seguinte precisa de lateral nem que seja um cara igual o Egídio pra ser um reserva aí do reserva do Elton né? porque não dá pra você é muita ilusão você achar que o Lisieiro vai dar conta do recado na lateral campeonato uma hora afunila e se por acaso né? acontece alguma coisa com o Edson se machuca ou leva um terceiro cartão amarelo e você vai pra uma decisão com Lisieiro velho contra um rival contra um Dudu contra um Soteudo vai dar merda né? é claro que isso vai dar merda então a gente tenta se antecipar né? porque a gente não é comentarista de resultado chegar lá na frente deu merda aí falar tá vendo aí ó deu merda não a gente tá falando antes pra não acontecer São Paulo tem tempo de trazer um jogador pra uma posição que necessita aquela lateral esquerda e não droga de jogador caro igual o David pro ataque no ataque São Paulo tem Pedrinho tem Marcos Paulo tem Juan tem Caleri tem Luciano são seis jogadores pro ataque chega de ataque né? vamos saber montar o elenco até agora tá montando o elenco até que legal a montagem do elenco tá boa só que tão deixando uma carência grande na lateral esquerda e isso pode custar um preço muito caro pro São Paulo lá na frente tá? então a gente vem com algumas alternativas que São Paulo vai querer aproveitar ou não se bem que esse scout do São Paulo é uma vergonha né? tá um jogador barato aí sem clube tá no mercado aí que já poderia ter indicado pro São Paulo enfim deixa a opinião de vocês deixa o nome de algum lateral esquerdo que você saiba que seja barato estar no mercado para o São Paulo tá? inscreva-se no canal tamo junto é nós salve salve tricolor pau